António Carlos do Rosário, o casal Gregório e Ângela Leão poderá perder 5 imóveis, ou está na iminência de perder 5 imóveis e parcelas de terra. Segundo o Ministério Público, o casal detém ativos em nome pessoal ou da sociedade, a Lava Investments, sociedade anônima, na qual o antigo Diretor-Geral do SIS é acionista. O Ministério Público diz ainda que há bens que foram registados em nome do casal, como é o caso de parcelas de terra que estão registadas em nome de Ambrósio Orrubali, irmão de Gregório Leão. Assim, de acordo com o requerimento do Ministério Público, a Justiça Moçambicana irá apenhorar 12 imóveis localizados no edifício Caribe, na Avenida da Marginal, na capital do país, registados em nome de Alaba Investments, sociedade anônima, um imóvel localizado na Rua José Craveirinha, também na cidade de Maputo, uma vivenda localizada na Rua das Maçanicas, na cidade de Maputo, registada em nome de Ângela Leão, e uma vivenda no bairro do Triunfo, melhor, na cidade de Maputo. O Ministério Público pede também o arresto de uma parcela no condomínio Natureza Viva, no bairro Belo Horizonte, no município de Boane, província de Maputo, registada em nome da Alaba Investments e Anji Alaue. Refira-se que, na sua fundamentação, o Ministério Público alega que o arresto de bens móveis e imóveis dos arruídos das dívidas ocultas visa evitar que, no decurso do tempo, até a decisão final transitada em julgado do processo, os réus possam dissipar, ocultar e dissimular os bens não apreendidos, de que sejam titulares e, consequentemente, perda da garantia patrimonial de pagamento, da indemnização requerida e fixada em 2,9 mil milhões de dólares. O Ministério Público avança que os imóveis, que eventualmente serão perdidos pelos réus, terão sido adquiridos pelo dinheiro do grupo Previo Invest. Agora já temos aqui a imagem projetada no telão. Vamos ter que fazer o nosso intervalo dentro de instantes, mas aqui está o casal Leão, que poderá perder 5 imóveis. Depois do António Carlos do Zário, o casal aparece com o maior número de imóveis em risco de arresto. É, em risco de arresto. Mas, olhando para a diferença, diríamos, na gíria desportiva, é uma goleada, porque o do Rosário está com 40, segundo o Ministério Público. 40 imóveis em risco de arresto. Gregório Leão, nesse caso, o casal Leão, 5 imóveis em risco de arresto. Aqui temos como defensor, o Dr. Abdul Ghani, extremamente experiente. E temos aqui também, como defensor, para a Ângela Leão, o Dr. Damião Cumbana, também, extremamente experiente. Então, o Ministério Público...